E aí, iniciando mais um vídeo aqui no canal do Luke, certo? E hoje é uma lista 10, rapaziada, de carros aí que podem vir pro jogo aí Futuramente, rapaziada, nas atualizações do jogo ou na votação Oficial que tem no Discord do SEB, rapaziada E esse carro que vamos comentar hoje é o Palio G4 aí, rapaziada O Palião aí, G4, que pode vir pro jogo aí, certo? Nesse modelito aqui, rapaziada, na verdade ele já tá no jogo, né? Já tem um Palio aí equivalente a esse Mas não é especificamente esse modelo, rapaziada, certo? Não é esse modelo, é um modelo diferente, né, rapaziada? É um modelo aí mais antigo Eu acho que esse, rapaziada, esse é o mais novo, certo? E, mano, é um Palio aí topzera que pode vir aí, certo? Pro jogo, futuramente aí o SEB pode lançar mais uns palhinhos aí diferenciados no jogo Que é um carro padrãozinho, né, rapaziada? Que o pessoal aí gosta, hein? O pessoal gosta desse carro aí, certo? Ele é bem padrão, rapaziada, é top, certo? Então é um carro aí que tá faltando aí no rebaixado, certo? Que pode vir futuramente, mano Que, mano, daria uma diferença top no jogo Daria aí pra fazer vários bagulhos com ele aí rebaixar Deixar de malandro, rapaziada Como vocês podem ver, mano Tem vários carros aqui pesados Certo? Muito top E seguindo na linha aqui da Fiat, rapaziada Vamos pro Palio mais novo, rapaziada Que é esse Palio aqui de 2014, mano Ele é muito pesado, certo, rapaziada? Ele é muito top Pessoal, segundo carro aí que a gente tá comentando É o Palio 2014, rapaziada É o Palio novo aí New Palio, né, rapaziada? É Vamos colocar aqui Palio 2014 Pra gente dar uma noção aí, ó No GTA, rapaziada GTA, né? Pra gente, ó É esse aqui, rapaziada Palhão 2014, ó Ele é de malandro, hein, rapaziada? Esse Palio aqui Eu gosto, mano Eu acho ele muito louco aí, rapaziada Ó o estilão dele Pesadelo, hein? Esse Palio aqui O que vocês acham, rapaziada? Deixem nos comentários aí Pros carros que a gente colocou até agora Que foi o Palio, né, rapaziada? O Palio G4 e o Palio 2014, mano Certo? Aquele Palio G4 lá Se eu não me engano, rapaziada Ele é de 2010, mano É de 2010 aí, certo? Ele é bem top, mano Bem top mesmo Esse Palio E é isso, rapaziada Vamos pro próximo carro aqui Certo? Seguindo aqui também na Fiat, rapaziada Vamos pro meu queridinho aí Que é o Punto, Tropinha Inclusive o look que tenho aí É um excelente carro Mano Eu não me arrependo de ter pegado um desse aí Jamais, rapaziada É um carro aí, mano Andador pra caramba É um carro bonito Design futurista aí, rapaziada Pesado Confortável Bancão de couro Turbo, rapaziada O meu é a versão T-Jet aí do carro É a mais top que tem Certo? Em segundo lugar é a Sporting É a Sporting, né? E a T-Jet é a mais top que tem Que é essa versão aqui, rapaziada Certo? Com os banquinhos assim Tem uns botões Tem tipo umas bolinhas Como se fossem uns botões no banco, rapaziada Mano É muito top, rapaziada É muito, muito top esse carro, rapaziada É muito absurdo Certo? Então em terceiro lugar esse carro aqui Mano, poderia faltar aí na lista É um carro muito top, rapaziada É um carro muito de malandro Certo? Eu queria muito que tivesse no jogo Vai ter mais um carro da lista aqui, rapaziada Mais um carrinho aí da lista Aquilo que eu vou falar agora Que é da Fiat também, rapaziada Vamos pro próximo pra vocês verem Que carro que é O quarto carro aí, rapaziada É o estilão aí, certo? Mais um carro da Fiat Nesse vídeo aqui Os carros da Fiat Tá dominando, hein, rapaziada? Mano, mais um carro da Fiat aí Certo? Que a gente Poderia vir futuramente aí Pro Reb Mano, esse carro aqui É muito top, rapaziada É muito invocado Muito nervoso, rapaziada Olha isso aqui, mano O tetão dele é bem grande, mano É um teto Sky Window, né, rapaziada Sky Windows aí Tem um teto gigantesco aí Escamuteado O bagulho é, mano O bagulho é de malandro Esse carro aqui É... Mano, esse carro aqui é de quebrada, rapaziada Todo moleque aí de quebrada Só entra em ter esse carro aqui um dia É um carro aí muito top, rapaziada É um carro aí muito diferenciado Até hoje não foi feito nenhum teto aí Parecido com esse, rapaziada Que abre até atrás Certo? O bagulho abre até atrás, família O bagulho é gigante, mano Gigantesco o teto do carro O bagulho é absurdo, rapaziada Até tinha absurdo mesmo Certo? Do estilão E é um carro aí, rapaziada Que, mano Se tivesse no jogo aí Ia ser demais, tropinha Ia ser demais aí Demais mesmo, rapaziada Certo? Essa foto aqui, ó Top, hein, dele, hein Cê é louco Então é isso, rapaziada Esse é o quarto carro aí da lista Vamos para o quinto carro Um carro agora que falta aí Não abre demais, rapaziada Na lista dos subs aí E X35, mano E X35 aí também É outro carro aí, mano Que eu acho que seria diferenciado demais Aí no Reb Com certeza ia ser o, mano Líder aí dos subs Ele ia ser até mais Até mais usado aí Que a Evoque, né, rapaziada Mas a Evoque, na verdade É na lista de carro prêmio, né, tropinha Mas seria mais usado aí Que a SW4 Certeza, rapaziada Certeza No Reb aí Tá faltando um pouco de SUV, rapaziada Então o Reb aí Tomaram que dê atenção aí Para os SUVs, rapaziada Do jogo Para poder vir daquele jeitão Os SUVs, rapaziada Que tá bem A lista aí tá bem Bem devada É fraquinha aí, rapaziada A lista dos SUVs aí E futuramente, né, mano Se tiver a E-X, né, pai Isso é louco, ó Dá atenção, rapaziada E-X aí é de malandro demais, rapaziada E-X35 aí, mano O bagulho vem como? Vem daquele jeitão O look aí Queria que tivesse demais Esse carro no jogo Certo, rapaziada? Esse é o quinto carro aí da lista Certo? O quinto carro aí da lista Vamos para o sexto carro da lista Rapaziada Indo para o sexto carro, rapaziada Agora o Honda Fit Um carro que, mano Também na lista dos hatch aí Ia dominar esse carro aqui, rapaziada Mano, se esse carro vem Ele com certeza ia ficar Em primeiro aí na lista, rapaziada Tanto o Honda Fit aí Mais antigo, né Aquele, ó Dá atenção, rapaziada Que chave demais esse carro Tanto quanto o mais novo, rapaziada Também Esse Fit aqui, ó Robozão, mano Fica a frente aí do Parece a frente do novo New Civic, né, rapaziada Mano, muito lindo, rapaziada Olha essa traseira, mano Imagina isso aqui no jogo, rapaziada Cê é louco Ia ser outra fita, rapaziada Esse carro aqui no jogo Ia ser demais Ia ser demais, rapaziada Certo? E esse é o sexto carro Vamos para o sétimo carro, rapaziada Indo um pouquinho, rapaziada Para os carros antigos agora Um carro antigo que faltou no jogo aí Recentemente a gente teve o Santanão, né, rapaziada E se viesse esse aqui para o jogo Ia ser também top demais, rapaziada Certeza que todo mundo ia jogar com ele aí Que é o ômegão, rapaziada Um ômega aí Grandão, barcona 4.1 daquele jeitão, rapaziada Ômega CD Se viesse para o jogo aí Ia ser demais, rapaziada Demais Certo? Esse carro aqui ia ser de malandro no jogo Ia ser incrível, rapaziada Todo mundo com certeza ia jogar com ele também Certo? E já engatando aqui o oitavo carro, rapaziada O oitavo carro É o Cadete, certo? O Cadete aí O Cadete GSI Vamos ver se a gente acha ele por aqui, rapaziada Que eu tinha visto aí uma foto dele Vamos ver se a gente tromba o Cadete aqui, rapaziada Eu tinha visto uma foto do Cadete Que eu já ia falar pra vocês Mostrar pra vocês o Cadetão Eu acho que tá aqui, rapaziada Aí, ó Cadetão Oitavo carro, certo? Oitavo carro do jogo Mano Cadete também ia ser demais aí no jogo Na lista dos antigos aí Dos sedanzãos, né, rapaziada Dos sedãs, mano Ia ser Agora eu não sei se o Cadete se enquadra como sedão hatch, rapaziada Mas eu acho que é hatch Porque tem a versão duas portas aí Também Ele se enquadra mais na hatch, rapaziada Vamos pôr o nono carro aí, tropinha O carro também que ia ser muito monstro aí No Rebs é o Vectrão, rapaziada Eu já tive um desse Vectrão aqui Foi antes do ponto, tropinha Eu tinha um Vectrão, mano O bagulho aí é muito top Muito confortável, rapaziada E anda demais O carro aí é muito louco E era dessa cor assim, rapaziada É igualzinho assim, rapaziada Só por causa dos meus tinha só da cromada Mano Esse carro aqui também ia ser demais no jogo O Vectrão é lindo demais, ó Dá atenção, tropinha, ó Olha o tamanho do robô, rapaziada Ele é muito grandão, certo? E também ia ser muito, muito, muito show Ter um desse no jogo, tropinha Vamos pro último carro agora, rapaziada O último carro aí, rapaziada A Santa Fé Mano Ia ser muito louco aí Né? Ter a Santa Fé no jogo Eu já comentei sobre ela aí Num vídeo Uns vídeos anteriores, rapaziada E veio trazer de novo A Santa Fé Nessa lista, rapaziada Mano É um carro aí que seria demais Demais também no Reb E eu queria que tivesse muito, rapaziada E com certeza também Ele no SUV aí Ia dar, mano Ia dar um valor aí Pesado na lista, rapaziada Então é isso, tropinha Amassa no like aí Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Aqui no canal do Luke Certo? Tamo junto, família Até o próximo vídeo